Eu quero que hoje seja um dia especial, sabe? Um dia de ação de graças, um dia de você aquietar o coração. Um dia de dizermos a Deus, obrigado Senhor, por tantos dons, por tantas graças que nós recebemos todos os dias. Você já fez assim, pegou uma folha em branco e começou a notar o quanto Deus já manifestou a sua graça na sua vida. Estou falando isso porque às vezes a gente se esquece, mas o simples fato de você ter acordado hoje é dom de Deus. O fato de você estar respirando é dom de Deus. O fato de você ter a rede vida como sua companhia é um grande dom de Deus. Vamos pedir bênçãos e graças nessa casa? Senhor, abençoai esta casa. Diga comigo isso. Afastai desta minha casa as ciladas do inimigo e habitem nela os vossos santos anjos e nos guardem em paz. E a vossa bênção, Senhor, esteja sempre conosco, sempre. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Porque sou fraca Não sei o que convém Mas o Espírito que intercede Sabe dos desejos de Deus pra mim Conduza-me 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 Vem transformar o meu viver Enflama-me Enflama-me Venha minha chama acender Espírito Santo faz de mim Essa é uma semana muito especial Porque nós estamos em clima de festa aqui na Rede Vida A gente está celebrando os 80 anos do Senhor João Monteiro Seu João Monteiro é, sim, um verdadeiro pai pra nós Ele é o fundador da Rede Vida Ele está completando mais um ano de vida E eu tenho assim tanta coisa a dizer Ao Senhor João Monteiro Mas eu quero começar mostrando esse VT Esse VT em homenagem a esse homem de Deus Vai lá Hoje é o aniversário do fundador da Rede Vida Senhor João Monteiro de Barros Filho Radialista e jornalista João Monteiro nasceu em Barretos No interior de São Paulo E juntamente com Dom Antônio Mútilo Fundou em 1995 a Rede Vida de Televisão Sabemos que somos instrumentos da vontade de Deus Nesta causa a favor da viabilização de um canal de televisão para a igreja do Brasil Temos consciência de que realmente fizemos a nossa parte Não cruzamos os braços Não esperamos que as graças divinas pudessem realizar Transformar em realidade tudo aquilo que era plano Senhor João Monteiro Filho é exemplo de comunicação, empreendedorismo, visão de futuro e também de fé e trabalho Nós aqui do programa Escolhas da Vida desejamos um feliz aniversário com muitas bênçãos de Deus Eu tenho tanto a agradecer a esse homem de Deus Sabe que se não fosse o senhor João Monteiro Milhões de pessoas nesse nosso país Não estariam sintonizados, sintonizadas na Rede Vida E essas pessoas não teriam a companhia Essas pessoas não teriam as graças e as bênçãos dos céus Sendo derramadas através desse canal de televisão Graças a esse homem Que num determinado momento da vida disse Eis-me aqui senhor Para fazer a tua vontade E quando ele decidiu criar a Rede Vida de Televisão A primeira coisa que ele fez foi ir a Fátima E consagrar essa emissora de televisão ao coração de Nossa Senhora Nossa Senhora Mãe de todas as graças Cuidai de nós mãe Cuidai da Rede Vida E daqueles lares onde a Rede Vida chega Eu dou graças porque Através da Rede Vida Milhões de vidas estão sendo tocadas, restauradas A fé de milhões de pessoas Tem sido alimentada dia a dia Muito obrigado Seu João Monteiro O senhor mudou a vida de milhões de pessoas Mas o senhor mudou Essa vida aqui A minha Um beijo no coração Obrigado Obrigado por ser esse homem de Deus Esse homem de Deus Assim seja Você sabe que existem sete chaves Que abrem o seu coração para ler a Bíblia De uma forma libertadora De uma forma agradável Da forma correta E elas são simbolizadas Em seu próprio corpo A primeira Os pés E dizem Os especialistas Que quando a gente vai ler a palavra de Deus Pés bem plantados Na realidade Ah Você sabe que Muitas vezes A gente começa a ler assim a palavra de Deus Mas está pensando em mil coisas Calma O povo de Deus Ao escrever a Bíblia Falava De um contexto muito semelhante ao nosso Tinha muita situação de injustiça Tinha muita maldade Tinha inveja Tinha tanta gente que estava tão distante das coisas de Deus Mas ali estava aquele povo Em alguns momentos fiel Em outros momentos Não tão fiel assim Em outros momentos Precisando levar uma chamada de atenção Pés bem plantados Olhos Olhos Bem abertos Um olho sobre o texto E o outro olho Sobre a vida Olhos bem abertos A terceira chave A terceira chave São os ouvidos Para ouvir a palavra de Deus E ao mesmo tempo Para ouvir Aquilo que os nossos irmãos estão falando A quarta A quarta O coração Livre para amar Para ler a Bíblia com sentimento Trazendo emoção Conversão Quinta chave Quinta chave A boca Para anunciar E denunciar Que a minha boca A gente fala A gente fala A Deus Quando a gente Lê a palavra de Deus Deus fala Os nossos corações Assim seja Ele tem tanto pra te falar Quer te amar Te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração E eu vou pedir nesse momento Pra você que assim está precisando Sabe Que os seus olhos vejam A graça de Deus na sua vida Que os seus ouvidos Ouçam a palavra de Deus Que fala aos seus ouvidos Que o seu coração sinta o amor de Deus Que os seus joelhos Se dobrem diante dele Mas pra isso nós vamos pedir O carinho de Nossa Senhora Já já Eu vou pedir Por você Pela sua família Na nossa novena Maria Passa na Frente Tá quase começando Vai lá For teu anjo A vida E eu vou pedir